Hoje no quadro Cuidando de Você, a doutora Daniela Araújo Miolo, ela é dermatologista e hoje vamos falar dos cuidados com as unhas, doutora Daniela. Quais os cuidados com as unhas para manter uma unha bonita e também forte? Olá, Orival, as unhas nós temos que ter alguns cuidados, principalmente as mulheres que têm aquele hábito de usar o esmalte e a acetona com frequência semana a semana. Então, o ideal é, pelo menos uma semana do mês, deixar a unha limpa, sem uso de esmalte, usar cremes hidratantes próprios para unhas, loções fortificantes, pelo menos uma semana no mês para manter aquela unha forte. Outro cuidado que temos que ter é donas de casa também que geralmente têm as unhas mais frágeis que têm o hábito de usar água com frequência, a tatuadora levando a mão na água, lavando uma vasilha, jogando água num terreno. Então, aquela mão que fica úmida o dia inteiro é uma mão mais propensa a ter infecção por micose, infecção fúngica. Então, na hora que for lavar uma vasilha, ter mais contato com a alga, calçar uma luva, mas aquelas luvas compridas que evitam de entrar água. E manter aquela mãozinha sempre seca ao longo do dia. também evitar de lixar por cima da unha, que fica uma unha mais frágil, mais fácil de quebrar, né? Cuidado com a limitação. A limitação interfere muito também na questão da unha. Quem tem uma limitação que não é saudável também, isso reflete tanto na unha quanto no cabelo. Então, os cuidados básicos são esses. Doutora Daniela, aquela pele que aparece perto ali da unha, no dedo... É a cutícula, aquela pele que incomoda e fica soltando, né? Por que acontece isso? Por vários fatores. Tem gente que tem o hábito de levar essa cutícula na boca, né? Que tem o hábito de descamar. O hábito de também levar a mão na água o dia inteiro em algumas pessoas. Até o trabalho exige também, é um dos fatores. Pessoas que não tem o hábito de hidratar a unha, de hidratar a mão, não passa hidratante na mão, então fica aquela cutícula mais ressecada. Então, são esses geralmente os fatores que levam a essa descamação e às vezes até machuca, inflama. Então, assim, o ideal é sempre estar hidratando a mão. Põe o hidratante na bolsa, o hidratante no carro, lembrou, passa o hidratante na mão e isso evita o ressecamento da cutícula e essa descamaçãozinha. Quais alterações nutricionais podem alterar o aspecto das unhas? Como eu disse, a pessoa que tem a baixa alimentação saudável, alimentação que não é saudável, que não come verduras, não come legumes, principalmente água, ingestão de água, o ideal é tomar dois litros de água por dia. Então, isso é difícil. Então, geralmente, separar aquela garrafinha de água, hoje eu vou tomar essa garrafa de água, então tem como aquele objetivo ingerir aquela quantidade de líquido, porque eu sei que é difícil, não precisa ser necessariamente água, pode incluir sucos que já auxilia isso aí. Então, frutas, legumes, ingestão de bebida líquida, então tudo isso aí ajuda na questão da unha sim, com certeza. Tanto que um dos tratamentos para unhas frágeis é reposição da vitamina. É um dos principais tratamentos para unhas frágeis. São vitaminas que a gente prescreve para pacientes que fortificam a unha. E quais os medicamentos que podem causar alteração na questão das unhas? Vários, Lerival, vários antibióticos, se usado por muito tempo, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, né? Então, assim, várias medicações, isso aí pode ter uma abordagem. Inclusive, também, não só medicação que pode dar alteração na unha. Há algumas doenças que a gente nem imagina podem acometer a unha. Por exemplo, quem tem psoríase, a gente pensa em psoríase, que é uma doença que acomete a pele. A gente pensa logo em pele, mas pode ter uma abordagem na unha. Então, existem algumas doenças que, às vezes, a pessoa tem uma alteração na unha que nem está lembrando, mas na hora que o dermatologista olha, já vê que aquela alteração da unha é relacionada com alguma determinada doença de pele que o paciente tenha. Então, a unha está em contato direto com alterações da pele. Então, existe essa conjugação aí. Então, a unha é muito importante. Também a unha é importante na prevenção de traumas, né? Então, a unha não deixa de proteger a ponta dos dedos de eventuais traumas que a gente pode sofrer aí. Tem uma maneira de fortalecer as unhas? Sim. O fortalecimento das unhas, se as unhas estão muito frágeis, quebradiças, o ideal mesmo é procurar a ajuda do profissional dermatologista que pode avaliar o que está causando aquilo ali. Se é alguma doença, se é algum déficit de vitamina, se é algum hábito, como eu dei o exemplo da doméstica. Porque, às vezes, se a unha está frágil, só pelo hábito do uso frequente da água. Às vezes, só com a suspensão desse uso, a unha já fortalece. Então, a avaliação precisa ser individualizada. Doutora Daniela, agradecemos a sua presença aqui no quadro, cuidando de você. Que bom ter esclarecido algumas dúvidas.